E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tia Ocenin pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Rima antiga, tipos da seca. Quer dar selinho na app e depois não reclama se a Lilin te deixa careca. Sabe muito bem meu mano, esse é que é a parada. Pega minha levada, cê tá preparado? Tô pronto pra te dar pancada. Rima antiga não, rima de oportunista. Se eu dar o selinho na app é porque eu fui lá no programa, fiquei famoso, ela sabe eu sou artista. Já você mano, eu acabo num jeito bem técnico. Porque você parceiro vai morrer de um jeito estético. Pra mim você só fala merda, seu crânio não uso com a colher. Então só porque eu sou artista, eu posso trair minha mulher. Quem não é antes dos anos 2000, então nunca viu, muito menos sabe. Todo mundo que ia na app dava um selinho, mesmo assim os casamentos não acabavam. E meu parceiro, cê tá achando que é bar. Vem com o antigo, mas bateu na trave. Faz favor, cuida da sua vida, que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa. Tudo bem, ô seu Zé Ruela, cê dá um selinho na app. Se a Lili dá um selinho no cara, cê termina com ela? Sabe bem que esse é meu egg e a pé. Porque o que vale pra ela, ô otário, também tem que valer para você. Eu sei que vale, parceiro. Por isso mesmo eu tô rimando e ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita se ela der selinho em outro mano? Qual que é, mano? Tá castelando? Mas se fudeu, eu não quero saber qual que é da fita. Volta pra uma talha de rima, o que cê tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros. Cê tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão. Cê tá reclamando? Esse merda que eu ouço. Não é mesmo que eu roubo, vou dar iguosa no seu corpo. Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim. Eu já vi que, mano, você não consegue evoluir mesmo o tanto que é ruim. Ele não pegou o meu argumento. Esse parceiro não rima, só trava. Aê, cuzão, você não é MC. Cê pegou e montou, distorceu minhas palavras. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Já deu pra ver que cê vai perder, pois tremeu na base. Expondo sua mente fácil, mano, tipo um kamikaze. Tá ligado que agora, parceiro, cê treme na base. Veio o cursinho pronto, eu abalei ele inteiro com só uma frase. É por isso que você já fica pra trás, porque você não é forte. Tô ligado, parceiro, que conta o prado. Cê tá de frente com a morte. Eu te banco com facilidade, porque eu não tenho suporte. Conheci o gatilho mais rápido do oeste, o sul pente mais cheio da norte. Não sei como cê passar, então toma. Eu não falei de uma das cobras, eu nem quero interpretar o que cê fala. Você toma na cara, então uma mão de obra, parceiro, você já acaba. Eu construí um apartamento na sua mente, o que que você fala? Mata! O que é esse, senhores? O Rima! O Rima tem, se você quiser, mano, eu demonstro. Faço rap, vou além. Você sabe mesmo, mano, que eu demonstro. Faço rap, cê não tem. É por isso que cê tá com encosto. E quando eu te amassei lá no coliseu, na aldeia e no mar de monstros, hein? Fala pra mim, cê falou que tem zona de conforto. Mas acho que ao contrário, nem é assim. É você que tá no ponto morto. Acho que o prado fala, cê revela. Ele bota peito, aquele é a favela. Mas fora da aldeia, cê não arruma nada, porque você não tem panela. Sempre assim, você sempre usa o mesmo argumento de novo. Aí, prado, eu vou te amassar e quem vai interpretar é o povo. Você falou que abalou com uma frase, pelo contrário, eu sou MC Nell. Hoje o prado não tá de boné, mas pelo visto o prado tá muito chapéu. É por isso, meu mano, que eu sou verdadeiro. Faço meu rap, cê sabe, meu mano, que esse é o estilo brasileiro. Eu posso ter começado um e último, mas eu vou chegar em primeiro. Precodência, não vai ter o terceiro. Feitiço virando contra o feiticeiro. Te chutei pra fora do tatame, eu sou peso pesado. Você tá ligado, eu não fumo o 8, meu mano, eu prefiro o Carlton. Você fala até do 8 mile, realmente esse filme é pesado. Só que no final do filme do Eminem, não tinha um gordinho folgado. Meu seu moleque, cê sabe que eu vou te bater. Cê sabe que encontrar o prado na batalha, não tem bom de você correr. Tá ligado que agora eu faço R.A.P. O maior campeão, virou a maior chacota, acabei de tomar e sorri de você. Tá ligado que o prado te quebra. E agora cê ficou no chão, cê não tá preparado pra essa guerra. O tubarão perdeu na primeira, então passei na jogada. Mais um 2 a 0, o rei dessa temporada. Eu não vou cá, tio, tio, eu não faço purviews. Cê prefere o Carlton de Espanco aqui ou em Beverly Hills? Sabe qual passa a improvisação? Tava falando até do seu cigarro, espera ele fazer com as seguinhas no seu pulmão. Cê tá ligado que eu vou avante. Quando ele fazer com as seguinhas no seu pulmão, não vai botar a culpa no cante. Sabe muito bem que eu faço um frio, por isso que eu tive que te admitir. Claro que eu faço com as seguinhas, hoje eu mato o prado e vocês morrem de rir. Em toda risada, seu idiota, cê falou mesmo que o cante veio virar chacota. Claro que não, cê sabe que eu faço improvisado. Antes eu tava apanhando, hoje eu tô treinando e bem preparado. Mas é facinho cê roncar quando tá no microfone. Falar da marca que nós usa, do que nós consome. Mas você tá de Nike, então seja sujeito homem. Quem fez o seu boné foi o menorzinho sentindo fome. Por isso uma fita eu tenho aqui pra dizer. Eu tô usando o Nike menor, eu represento você. Que com a minha rima te inspira e cê vai ter o que comer. Aê parceiro, porque você fala muito, mas não tá fazendo. Aê parceiro, sem maldade eu sou rua. Antes de encher a mesa dos outros, cê tenta encher a sua. E aí mesmo, eu tô falando isso, que minha mesa eu tô enchendo. Até porque eu trago rima, é alimento na batida. E se eu encher a minha sua, minha missão já foi cumprida. Aê, você tá enchendo fome e alimento. Se eu tô solvendo, jogando palavra ao vento. Falar que encher não é encher, eu tô na praça. Cê tá enchendo a sua mesa mesmo de falácia. Não é de falácia, é uma parada. Você até rimou bem, mas aqui, cê deu uma raminhada. Cê falou fita errada, até deu uma travada. Se o rap não te alimenta, eu não posso fazer nada. E alimenta quem? Aê parceiro, cê sabe que nós vai além. O rap é bom, mas tá ligado que eu tô na briga. Eu quero dinheiro fruta, folhinha não enche barriga. Eu sei que a folhinha não enche barriga. Mas eu já vou rimando, e essa é minha escolha. Sabe com a igualdade do dinheiro e da folhinha. Que os dois faz gratidão, e os dois vem da mesma folha. Prado, sei que no final de tudo você constou aqui, mano, aqui na roda. Também sei da sua caminhada, que você tá há muito tempo, também sei que cê é foda. Só que no final de tudo, meu mano, eu tô fazendo isso daqui pra abrir minha mente. Eu sei que você é foda e eu te respeito, por isso cê respeita também casa lá à sua frente. Tô querendo fazer rima, mano, aqui na disciplina, por isso que eu fiz aqui com respeito. Pois toda vez, meu mano, eu fiz isso, verso verdadeiro, só querendo abrir o peito. Eu posso tá nervosa, mano, verso e prosa, só que no final de tudo a rima é oreca. Eu escrevi letra desde pequena, então fazer rima é igual andar de bicicleta. Meu filho, não tem problema, cê sabe que eu travo e destravo na rima. Só que no final de tudo é só respiração, manter a calma, ter uma disciplina. Só que você não entende, que na partida você que suspira. Toma cuidado, a Levins que respira, e se ela respira, ela não é a mira. Então respira, que o prado é um tiro de bazuca. Porque no verso e prosa, cê falou que tá nervosa, mas eu tô mais calmo do que nunca. Então eu vou mostrar como que vai ficar, cê tá ligado, minha parceira aqui, eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora, mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar, e foi fazendo o que eu tinha que fazer. E foi falando o que eu tinha que falar, e foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi apanhando o que eu tinha que apanhar, e foi fazendo o que eu tinha que fazer. E quando o Zé Paulinho veio criticar, eu levantei a mão e mandei se foder. Tá ligado que nós seguimos locomovendo? Que o povo até veio no Fatality, eu vi que o tempo tava passando, eu tava perdendo. Mas aí eu nem preciso rimar mais, cê tá ligado que eu sou da Zona Norte. Até porque o nocaute cê já tomou, e só que depois do nocaute o juiz disse que não pode. Defina um vencedor, é conseguir a vitória. O que define um campeão, é toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão, igual da vitória, é minha também. Eu sei que é só a vitória, só que a rima cê não acha. Caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta. Vem com bala de borracha, Ronaldinho é sua caneta. Mas tem favor, que eu agora é improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado. Só fala de PM, do nada aliado. Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Então vamos assim, então vamos assim. Rimas em 3, 2, 1. Não sou policial disfarçado, toma paz advogado. Que a policial sazinha, não tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém. Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também. Não sou policial também, demorou na disciplina. Mas o freestyle é cultura, combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora. Tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora. Oh, 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 oh. Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar, foi de acabar moral. Não importa se é praça ou o palco nobra-pima. Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebate. A vibe sobe pra cima, a alma desce pra baixo. Você fala de matar a moral o tempo inteiro. Cama dessa cultura, tem que me matar primeiro. Oh, 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 oh. O Sabota já morreu, o Tupac morreu também. Mários mano do rap morreu e mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, amigo. Muitas palmas. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo, o que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Embaçula HD. Obrigado a todos de coração rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.